Um pouco do Nordeste, o canal dos paletórios Sem enxergar o sentimento que você tá sentindo Mas você é amor pra mim arrisca, eu não tô pronto pra mim arriscar Mesmo que prometa me amar, e mesmo que prometa me coitar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você, mas se for amor a entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Mas se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Você aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Pra te amar Sensação do bom Alguém me fez, eu desacredito aqui esse chão E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que você tá sentindo Mas você é amor pra mim arrisca, eu não tô pronto pra mim arriscar Mesmo que prometa me amar, e mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me cuidar Eu não tô duvidando de você, mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Você aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Você aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar A chamar A chamar A chamar Isso aí Música E não falo o nome dela que perto de mim E do vaqueiro com saudade eu só não aguento ouvir Lá no rei, ó, que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora eu irei dependente desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não dá mais pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é essa E não falo o nome dela que perto de mim E do vaqueiro com saudade eu só não aguento ouvir Lá no rei, ó, que jurei Te esquecer Tirar ela da minha mente E agora virei dependente desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada Depois de três dias de vaquejada E ela não dá mais pra me abraçar A pior parte é quando eu chego em casa A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não dá mais pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejada Depois de três dias de vaquejada E ela não dá mais pra me abraçar E ela não dá mais pra me abraçar A pior parte é saber que ela não é A pior parte é saber que ela não é No canal dos baridões Para tirar gravações É o Leme Barraqueira Uh! Alô, já pra grande Fortaleza Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Aqui a boca ela tá encostando Sabe, sou louco e sem coração E quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo O que é só o seu esquema preferido O que é só o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas Pra ficar comigo O que é só o seu esquema preferido O que é só o seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Aqui a boca ela tá encostando Sabe, sou louco e sem coração E quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo O que é só o seu esquema preferido O que é só o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas Pra ficar comigo O que é só o seu esquema preferido O que é só o seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo O que é só o seu esquema preferido O que é só o seu esquema preferido Ela desprecha baladas amigas pra ficar comigo O que eu sou, seu esquema preferido O que eu sou, seu esquema preferido E no meu paredão, você não dança mais Agora é só eu e as gatinhas O barco do meu carro, você não senta mais Agora é só eu e as novinhas Tô aqui, dançando borrosa em quatro amigas E você, aí, com cinquenta ligações perdidas Pra mim, eu não te quero mais Eu tô aqui, dançando borrosa em quatro amigas E você, aí, com cinquenta ligações perdidas Pra mim, eu não te quero mais E no meu paredão, você não dança mais Agora é só eu e as gatinhas O barco do meu carro, você não senta mais Agora é só eu e as novinhas Tô aqui, dançando borrosa em quatro amigas E você, aí, com cinquenta ligações perdidas E você, aí, com cinquenta ligações perdidas Eu não te quero mais Um pouco do Nordeste Um pouco do Nordeste E você, aí, com cinquenta ligações perdidas 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 Com cinquenta ligações E você, aí, com cinquenta ligações E você, aí, com cinquenta ligações perdidas 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 Então, cê tá danada Então, cê tá danada O nosso é mais que você vai dançar Fiz e dá mamãe, não pode parar É só na roça, é assim Segura minha mão que você fala pra mim Cê tá dançando comigo Vem de latim, que te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Manda sorte pra mim Se joga no marzinho Vamos juntos, chamega Quem o fizeram vai Manda sorte pra mim Se joga no marzinho Vamos juntos, chamega Quem o fizeram vai roubar O nosso é mais que você vai dançar Diz e dá mamãe, não pode parar Dança na roça, é assim Segura minha mão que você fala pra mim Cê dança assim comigo Vem de latim, que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Só eu e você Vai dançar assim comigo Se joga no marzinho Vamos juntos, chamega Que o fizeram, que o fizeram vai Vai dançar assim comigo Se joga no marzinho Vamos juntos, chamega Que o fizeram vai roubar É a pegada quente do sucesso Para ligar o meu patrão Um pouco do Nordeste O canal dos paredões Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela pescou pra mim Doutor me perguntou E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ela e respondi assim Olha que eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela pescou pra mim Doutor me perguntou E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ela e respondi assim Olha mamãe, que é mamãe Eu mamé, foi no espelho Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Como é que é mamãe? Eu mamé, foi no espelho Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Olha mamãe, que é mamãe Eu mamé, foi no espelho Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Como é que é mamãe? Eu mamé, foi no espelho Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Bora, negão! Olha que eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela pescou pra mim Doutor me perguntou E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ela e respondi assim Olha que eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela pescou pra mim Doutor me perguntou E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ela e respondi assim Olha mamãe, que é mamãe Eu mamé, foi no espelho Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Olha mamãe, que é mamãe Eu mamé, foi no espelho Imagina uma novinha gostosinha Olha mamãe, que é mamãe Eu mamé, foi no espelho Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Como é que é mamãe? Eu mamé, foi no espelho Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Música Rua vazia, soledadão fria E sinceramente você não devia Fama ninguém de forma clandestina Sabendo o risco que você corria Se apaixonou, depois que me usou Agora você vem querendo oficializar Vazinho fechou, a balada acabou Melhor que dá, meu coração já decretou E vai sofrer, sem a mesa do bar pra beber Sem balada vai sair por aí Sem mim E vai sofrer, sem a mesa do bar pra beber Sem balada vai sair por aí Sem mim Doa vazia, soledadão fria Sabendo o risco que você corria Fama ninguém de forma clandestina Sabendo o risco E se apaixonou, depois que me usou Agora você vem querendo oficializar Vazinho fechou, a balada acabou Melhor que dá, meu coração já decretou E vai sofrer, sem a mesa do bar pra beber Sem balada vai sair por aí Sem mim E vai sofrer, sem a mesa do bar pra beber Sem balada vai sair por aí Sem mim E vai sofrer, sem a mesa do bar pra beber Sem balada vai sair por aí Sem mim E vai sofrer, sem a mesa do bar pra beber Sem balada vai sair por aí Sem mim Bora ouvir o banal de tapioca de Fortaleza Um pouco do Nordeste O canal dos paredores Bora tirar gravações É, lembra a raqueira Bora, Deus, sou meu patrão Sim Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijar na sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo a sua atenção Pra eu te falar E tem como eu mandar pra você E deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê E deixa eu falar pra você E deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca, pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso, querendo o seu olhar Chamando a sua atenção, pra eu te falar E tem como eu mandar pra você, e deixar eu mandar pra você O que eu faço com você bebê, o que eu faço com você bebê E deixar eu falar pra você, e tem como eu mandar pra você O que eu faço com você bebê, o que eu faço com você bebê Sensação do amor Cura! E vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o seu pão é passar Quando a ressaca de salvagem é fora por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Não pode meditar, pode me bloquear Mas não aconchego me deletar do coração Tu pode até deixar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa remoada no colchão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Não pode meditar, pode me bloquear Mas não aconchego me deletar do coração Tu pode até deixar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa remoada no colchão Fazendo dom 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 Eu disse vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o seu pão é passar Quando a ressaca de salvagem é fora por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Não pode meditar, pode me bloquear Mas não aconchego me deletar do coração Tu pode até deixar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa remoada no colchão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Tu pode meditar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até deixar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa remoada no colchão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Fazendo do, 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 do Pouco do Nordeste O canal dos paredões Você foi um dia decabejado Menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar O dia defalado não me perde, aceito Talvez a história da gente não tá bonita O que eu dei pra você Tudo, tudo que eu tinha pra dar E do que adiador, do nada Você só queria brincar Sim, eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da morena No beijo da morena Sim, na balada é zero Não dá um, dois, queima É culpa da morena No beijo da morena Sensação, bobo Na hora de amar O dia defalado não me perde, aceito Talvez a história da gente não tá bonita E o que eu dei pra você Tudo Olha, Sérgio Espeto Paulo Se eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da morena No beijo da morena Sim, na balada é zero Não faltou no esquema Não é culpa da morena Não é culpa da morena No beijo da morena E por onde tu é? Surtoadas que não é mais ver E no mesmo lugar Espero por você Eu te acompanho Onde quer que vá Se bate a saudade Vem me procurar Eu vou te amar Vou te amar, fala legal Vou te amar Vem me chamar de papadinho Quando você precisar Vou te amar Vem me chamar de papadinho Quando você precisar Vem a pegada quente no forró Vem por onde tu andas Que não vem mais me ver No mesmo lugar Espero por você Eu te acompanho Onde quer que vá Se bate a saudade Vem me procurar Vou te amar Vem me chamar de papadinho Quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vem me chamar de papadinho Quando você precisar Vem me chamar de papadinho Vem me chamar de papadinho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto